Quem vai almoçar? Olha a manhã do canal velhino. Tocca, tocca, tocca. O que é, filhão? O que é que tu quer, filhão? Eu vou tirar. Quer tirar o arroz? Vou tirar. Eu tiro. A gente tira assim, pode ser? Ó. Que bom. Olha a manhã do canal velhino. Olha que lindo, né? A manhã do canal velhino, amiga de Natal. Ah, você reconheceu? A música de Natal. O que você está comendo aí, filho? Que carne é essa? Então, carne de quê? De porco. Oh, não. Não é de porco. Carne de quê? Gado. Gado? Isso!